A professora pergunta quem é o maior impostor do mundo, aí eu respondo Judas, aí professora Então por que você escreveu Ciano, aí ó, vou tirar com o VT, primeiro, kkkk, e aí mito, e aí mito, ah não, deixa eu ver aqui Então vamos jogar aqui nas DLC Aí é contigo mano, se quiser, salvamos Resident Elves 5 pra relaxar Você zerou a campanha? Ou não? Não, mas eu já liberei o Lost in Nightmares Onde que parou na campanha? Deixa eu ver aqui, parece que foi 3 do 2 eu acho, deixa eu verificar aqui se foi isso mesmo Não, foi mais pra frente Eu parei no... 5 do 1 5 do 1? Aham Então é, onde a gente vai, meu nobre 5 do 1, é isso mesmo É o Tunis aí? Não mano, é o meu amigo Zat Ah, ô louco Ah, mas também faz anos que... não vejo o Tunis Zat é o cara, eu sou nada mano, quem sou eu? Ah, Priscila, faz tempo que eu não vejo Priscila também Mas eu pensei que não teria ninguém É, eu também achei Mas aí, qual é o personagem que tu quer? Coloca aí, Dill Eu coloquei o Esker no trainer, tá ligado? O Esker Midnight ou Stars? O Midnight Pra tu eu coloco o que? É... Adil O Battle Switch Battle Switch qual? O deck ou Battle Switch Normal? O Battle Switch Normal E coloca no... que é do 2, o Odshela Ah, tu vai, Odshela Ah, tu vai, Odshela Eu vou criar? Ah, entendi Ah não, tu vai querer e vai, ok Adil, o Bootfit Então 1º play O Esker Midnight Não, não é meu PC não, é o PC gamer do Zat, mano, meu PC não tanca nem o jogo sem gravar, imagina gravando Eu tinha, acho que a última foi quando tinha feito a live do Retriz Remake, não zerando em uma hora Foi, mano, mano, eu queria, velho, tá com, sei lá, um cartão de crédito pelo menos, tá ligado? Eu ia comprar, eu comprava a placa hoje se eu tivesse Comprar uma placa hoje, hoje mesmo É o parceiro, fi Que lindo, mano Vou ver se eu consigo com meu pai, mas eu acho muito difícil lá dentro, vai aqui, né Vou pegar, vou, vou fazer essa pistolinha Vou fazer essa banida do jogo, né É, papelar de, de buenos Pelo menos vou meter esse rifle, não é necessário, mas eu vou colocar ele aqui Vou colocar 30 pra essa balita Muita bala de shotgun aí Meu amigo, eu tinha passado tantas balas de shotgun, mano, que já fodeu tudo, fi Além disso Putz, mano, vou, vou guardar essa shotgun que eu levo a outra, então Eu vou dar um upgrade nela, na capacidade Pronto, tanquei ela no máximo agora Pelo menos no firepower Quais são minhas respostas? Não tenho certeza, mas obviamente existe uma conexão aqui com o Umbrella E isso nunca é um bom signo Podemos se preocupar com isso depois Primeiro precisamos saber sobre Jill Você está certo Vamos fazer isso depois Tá morrendo a gente Eu tô, mãe Deixa eu usar um ovinho aqui O mod de aumentar o gráfico é sempre top, né Olha esse gráfico, mano Não dá nem pra brincar Eu vou ver se eu pego essa placa Que eu levo já quando, já é do sábado Eu vou ver se eu falo com meu pai amanhã Eu já cobro essa placa E já enfio ela no PC Come on Eu não pensei em rodar o jogo a 60 frames Isso é lucido, esse aqui vai rodar 60 frames bonito em qualquer, mano Só tendo um i5 ou sei lá, um i3 já roda aí E aí? Oh, 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 detona, viado Aí sim, hein Nhã em, por. Vaque aí, detona Temos uma granada aqui Toma pra turma hein Tu que tá com o Jeff's Fest quinze vezes mais alto que o meu O que? Uma granadinha de presente Olha aí Relice Olha o Edfelipe aí Brabo Daí é o pedrada Não, não precisa usar aqui não Detona É mano, é o PC novo Comprei hoje Acabou de chegar O cara ganhou da pichão Essa é a faculdade do PC, sem dúvida Estamos finalmente chegando em algum lugar O jogo é bom dia Que mais Delícia o S Meu ícone está sem nada Ainda está todo bugado o ícone da arma Samurai Ed Eu vi a Samurai Ed no Revelations 2 Mano, eu zerei ele com o meu primo Show Mó legal o jogo no Zeraia na geral O Revelations 2 É bacana, é isso mesmo Cadê eu, mano? Eu tava beijando o vidro, velho Cadê eu? Tá Falando Cuidado Creio Coisas Não precisa andar devagar ainda não Aqui vai ter os bichos mutantes Aqui, hein Tem um rato do tamanho de um pitbull E esse rato parece um bobo, não foi? Você é louco, velho? Só o bichar, velho. Ah, G, mano. Isso aqui é literalmente. Dez anos depois, mano. Cachorro. E aí, G? Nossa, embora, pô. A gente se combina, cara. Ah, mano. E aí, like. Tchau, like. Tchau, like. E aí, man. Ai, tomei na cara, meu amigo, cara. Caramba, o cara vazou e me deixou aqui, né? É pra ativar o elevador. Obrigado a Deus que não havia mais deles. Sim. Nós não iríamos ultrapassar em um lugar inteiro. Como assim? Temos um boate... Qual? O que? O que? Boa de crise do nosso... Boate? Assim? E aí, G? Como é que você está? Como é que vai a vida? Vamos lá! Calma, mano. Tem uma alavanquinha aqui, mano. Quero ver o que ela faz. Eu não acho que eles nos percebem Acho que seus sensores são fortes Opa, vamos devagar Só para ser seguros, devemos ser as quietas como possível Se qualquer forma o negócio vai quebrar Puxa as pequenas Salve Caralho Fica bem vindo ai meu focado Eu estou vivo Estou bem, estou vivo Caramba, estou tomando um combo aqui Fica bem vindo Bora vindo Ah, vou morrer Mó f... Morri Vamos deixar esses bichos para lá Ai caramba Você ainda está com um... É o Zat É o Zat Zat Você ainda está com uns... Acho que eu te dei bala pra caralho Na última vez que você tinha jogado Você ainda... Deve estar guardado aí Nas balas de pistola Doze Não sei hein Até que hoje está... Está bem pra cacete Vem Música 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 Vem, Jil! Corre! 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 A galera apareceu, mano. Nunca esperei isso. Eu também não. Acalma Israel ali. Israel! Opa! Beleza! Os caras nos deram um pula! Isso é louco! Muitos anos! É porque o chat tem que dar uma bosta Se eu fosse o celular para ele. É porque... O meu também é mal ruim. Entra aí! Entra aí! Vou carregar o chat sem porquê. Entrei! É louco, velho! Tá... Tá... Tá safe, menor! Tá safe! Eita, muita bala! Delícia! Tá... A gente tá falando aí as novidades! Pra tu usar! Sola a direita! Ah, falou aí as novidades! Tá pegado! Ah, e as novidades nenhuma, mano! Tá pegado! A cara de graça! O... 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 O react-ataco foi... Caramba! Quer dizer que se eu der um bico, tu voa, pô! Caraca, o óculos do Wesker tá pra cima aqui! Caramba! O... O Wesker tá bugado! A teta é do Wesker! Que? Como... Como... Assim, velho? Como... Como... Pula essa cuticinha aí! Ué, cadê a boca, Jill? Isso significa que o Jill pode estar aqui! Ah, novidade... Tem nada de novidade! Só... Só... Só a vivendo e violando, velho! Eles devem estar kidnapando as pessoas de todas as coisas! Eu não vou conseguir atrapalhar esse cara! 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 Eita, velho! Eu sei que eu ia morrer! Nós vamos conseguir atrapalhar esse cara! Passe isso! CIDADE NO BRASIL Ah, me deram entuspeitar, né, game? O que é isso? Não, não tem nada de ver. Eu não vou dar nada de ver. Não, eu não vou dar nada de ver. O que é que eu quero dar? Você tem que ter sido capaz de se mover aí. Apera! Que gaming! Mano, os mods de recinto é maravilhoso mano, tem uns que conquistar muito Cheguei Ué, tu foi aonde? O que? Deu erro? Meu recinto deu erro, mãe Meu recinto deu erro Só faltava não ter dado o save O teu deu erro também? Não, não deu erro não Como assim? Meu recinto deu erro Caralho, mas faltava não ter dado o save aí pro teu aí Avisa quando abrir Ah véi Eu não acredito nisso mano Meu mouse bugou O PC teve um derrame Só o teclado funcionando Só falta o mouse ter morrido aí Fodeu Só falta, eu tô sem controle aqui também e acabou com o rolê Tô reiniciando o PC aqui guys Tô reiniciando o PC aqui guys Esses tipo de erro Esses tipo de erro Essa foi a Facilita que Accela estava falando Ela nos deu sob a segurança Eu posso quase garantir que ela enviou essa B.O.W. para eliminar a gente Você pode perguntar ela sobre isso e sobre a Jill uma vez que o encontramos Ok, vamos encontrar ela então Pronto, agora vai dizer que o PC não quer iniciar mais Pronto, agora vai dizer que o PC não quer iniciar mais Mentira, pô Tá de zoeira já Não, pô, sacanagem Eu vou entrar no copo 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 Até que você estiver lá Pegue tantos inimigos que você possa Ah não véi Aff... Eu vou ter que dar um... Puts... Isso aí... Deu ruim no trainer Deu... Deu ruim no trainer? Ah, foi por causa que... O carro do bagulho Tem que dar um jeito no R5 também véi Porque... Se eu tipo assim... Se eu minimizar ele... Cinco vezes Ou é... Cinco a seis vezes Ele... Ele... Crash, véi Aí eu tenho que ficar evitando Aí Mano, hoje não é meu dia, mano Hoje não é o meu dia O PC não quer inicializar o Windows Discordo... Não sei lá, tá caindo toda hora Tá lindo Lindo, 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 lindo Aí trolou, véi O PC trolou o que sabe agora Aconte de choppa 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 Caraca, fica feião mano aqui no... Quando o que? Quando coloca tipo um personagem... Vai ficar na... Vai ficar na... Fica andando tipo... Tipo... Cris, tá ligado? Bombadaço Parece que é de... Tô ligado Tua voz parece que tá bem baixinha mano No... No... Na live Bem baixo? Tipo... A minha... A minha tá mega alta E tipo... A tua tá bem baixinha Deixa eu ver aqui Acho que assim... Melhora um pouco né Vou ver Tipo... A minha ficou mais baixa Só que a tua ainda tá baixa Esse head aqui... Assim... Fica mais alto o microfone? Não sei Pronto, tá bom assim, tá bom assim O som do jogo tá bem mais alto que a nossa voz O som do jogo tá muito alto Deixou o bagulho Praticamente quase no zero Fio Nesse aqui eu... Maravilhoso Eu tenho a... Como é que é? O baixo volume pelo head, tá ligado? Aí eu deixo tudo no máximo No head Não, no... No mixer de volume eu deixo no máximo E o baixo pelo head Ah, tô ligado, tô ligado Vixi boy Eu acho que a placa tá começando a morrer, mano Tô dando artefato já Só foi abrir o re5 Alence Faleceu mano É hoje, mano. Hoje não, amanhã. Amanhã é o dia de eu comprar essa placa, mano. Tem que comprar, mano. Porque esperar pelo galo não dá, não, mano. Sandrak e o Tihra aí, ó. E aí, Sadrak? Sadrak não, não sei o que. Sandrak. Sei lá. Parece que combina mais que o Sandrak, não sei. Olha o tempo, homem. Tá sem tempo. Deu uma brigada monstruosa, mano. Deu um artefato na placa, mano. Só acho que tu vai ter que fazer a live sozinho, Dish. Ai, fodeu, hein. Puts, grila pra esse aí, não, mano. A placa lascou tudo, mano. A placa tá dando seus últimos... seus últimos suspiros. Graças a Deus, mano. Quem meu pai vendo que a placa tá morrendo, ele vai me dar o carro que eu vou comprar o outro. Aí sim, filho. Glória a Deus, velho. Mano, porque é tipo... Eu vou pagar. Se fosse ele pagando, era outra história. Quem vai pagar é eu, pô. É mesmo? Eu vou pagar, eu tô trabalhando, pô. Sério, mano? Uhum. Oxi, só o ouro, pô. É do quê? Tá do quê? Eu tô, tipo, ajudando a... A minha tia lá, que ela, tipo, ela vende lanche, vende um monte de negócio. Aí eu ganho 30 por semana. Eu só trabalho 2 dias na semana. É. Eu só trabalho sábado e domingo e ganho 30 contas. Então, por semana. Já é alguma coisa. Pra quem, tipo... Pra quem os pais não paga porra nenhuma. Já é alguma coisa. Aí já, tipo, se eu... Por exemplo, essa placa que eu vi esses dias tava por... 339, alguma coisa assim. Aí, tipo, em 12 vezes é 32 contas por mês. Não dá pra pagar suave? Não dá pra pagar suave, suave. Tem que fazer o cartão da Casas Bahia, né? Passa lá o PS5 e 20, 24 vezes sem juros. Pra pagar 100 reais por mês. Exatamente, mano. Mano, eu tenho que comprar essa placa, mano. Aí eu faço live suave, mano. Já é bom senão pra saber que o povo aí não morreu, né? Não desistiu. Tem alguém que estão firme e forte. Tem dois dislike, mano. Obrigado. Boa, mas já? Uhum. Dois dislike. Como assim? O cara fica, tipo, não sei quantos meses fora. E o cara volta pra tomar dislike. Como assim? Não, o engraçado é o povo que não gosta de entrar pra isso. Pois é, mano. Tipo, os caras não gostam de entrar pra dislike, mano. Como assim? Poxa, é um PC ligou? O PC ligou? O PC ligou? O PC ligou? O que é que eu vi? Caramba, ele ligou, mano. Glória. Talvez você possa ser agressivo. Mas... Mas... Pelo que eu tinha visto, mano, a placa tá começando a entrar seus últimos suspiros. Eu vou comprar amanhã e vou mesmo. Imagina se não estivesse deixando você usar o cartão. Por exemplo, isso. Mano, eu só preciso do cartão, mano. Dinheiro eu não necessito. Eu mesmo consigo pagar só. Não consigo pagar sozinho aí. É, GG. Eu compro... Compro minha plaquinha. Aí no futuro eu... Eu compro outra... Eu faço meu PC do zero. Mas por enquanto eu só necessito de placa mesmo. Por eu jogar Minecraft com shaders. Com shaders, porra. Não, deve ter coisa mais importante do que isso, na moral. Não tem não, mano. Jogar Minecraft tudo no talo. Sem a força. Não, não é possível. É que nem o cara Extreme naquele tempo. O cara pegou o maior PC game. Esse daqui roda Minecraft, hein? Roda Minecraft de boa. Giovanna F. Pior é tipo, quem pega a PC pra jogar Free Fire, mano. PC game pra jogar Free Fire. Aí, cara. Não fala uma coisa dessa, não. Na moral, mano, o cara te peguei, mano. Eu não sabe aí o que vai Giovanna F. Tu deve conhecer, sei lá. Giovanna, conheço, conheço. Pô, salve, Gi. Como é que você tá? Na moral, mano. A pessoa, cheguei, mano. Eu montei aquele meu PC com o Ryzen 7. Não sei quantos bilhões e 600. 32 GB de RAM. Ah, tá bom, mano. Sonho a mais. RTX 3080. Sonho a mais. Você é louco. Só uma RTX 2080 já vai valer. Absurdo já. Já vai valer o PC que você quer planejar ainda. Pois é. Aí, chega o cara. E aí, mano. Pra que tu montou esse PCzão, mano? Pra jogar Free Fire e fazer live. Ah, não. Tá maluco. Nem doido, mano. Eu mato quem quiser isso na minha frente. Quem for doido, diga aí. Quem tiver velho e joga... Só... Com todo o respeito. Com todo o respeito. É, mano. Quem tiver... Quem tiver... Quem joga Free Fire e tá na live, mano. Quem joga, joga bastante. Se divirta bastante. Pode jogar montado. É só a nossa opinião, mano. Joga o que você quiser, mano. Joga o que você quiser. Mas montar um PC pra Free Fire, eu não monto, não. Deus me deu. De jeito nenhum. Eu vou abrir o R5. Tomara que o PC não exploda. Será que ele tenta combar no Mercenários? Sei lá. Sei lá, mano. Tudo sabe, mano. Eu esqueci de... Eu esqueci de... Abrir o treino. Abrir o treino. Ai, ai. Caramba. Ai, ai. Pô, vou carregando. O cara já pronto pra paulada, já. Ih, não é, mano. O cara já tava... Preparado psicologicamente pra dar uma corretada. Até agora eu posso abrir o game. Ah, isso aqui merece a bazucada. Bazucada é games. Tomou na jaca. Tomou na jaca. Tomou na jaca. Se inscreve no vídeo. Você consegue. Bota de força. Mano, quem diria, né? O PS... Assim, o PS3, né? Nesse mês aí o PS3 e o PSN dele vai... Vai sair. Vai deixar de vender os jogos. Agora tudo vai... Sei lá. Vai virar Play 2. Não vai ter mais nenhum serviço. O PSN já era no Play 2. Poxa. Porra, você, tipo, nunca mais vai ver o verdadeiro R5 lá. Do PS3, 360, vai tudo morrer. Tudo morrer. Mano, eu nem sabia que, tipo, o R5 tem uma versão pra Play 4. É, eu também... Tava pensando que eles não iam fazer isso, não. Mas é sempre bom eles colocarem pra revender, né? Vem... Porque tem muito jogo bom na antiga geração que nem sequer tem. Pra ir pra nova. Pois é, mano. Eu nem sabia que iam relançar pro Play 4, né? Eu pensava que ia ficar só no PC, Play 3 e Xbox, tá ligado? Não, na moral, vale muito mais a pena você pegar o R5 do PC do que na porra do PS4. Ou no console. Logicamente. Logicamente. O que... Mano, o PC ele não enjoa nem a palma. Você pode modificar da maneira que tu quiser. Aumentar o gráfico, fazer o que quiser mesmo. 15 conto o jogo. 15 conto. Você pode rodar em 4K. Se você tiver um monitor pra isso, claro. Eu acho que sim, envolvendo. Valeu pelas três pessoas na live, galera. Tamo junto. Valeu pelo dislike também. Tá ajudando pra caramba. E aí, mal-humorada, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda ao canal. Nunca pensei que o YouTube ia recomendar alguma coisa, mano. Olha que não fui eu ainda. Que isso, Detona. Vai ter alguma livezinha hoje? Jogando, sei lá, alguma coisa. Olha, quase, fi. Quase. Quase, não. Tô com o jogo aberto aqui, só tô esperando. Poxa, se embora. Já vai terminar aqui mesmo. Não, configuração não, caralho. Se embora. Se embora, games. Configuração. Configuração, games. Creio que não, Detona. Creio que não. Bora pra... Vila da maconha. Bora. Só, só vamo, mano. Eu coloco o que no trainer? Não, só coloca o personagem que você quer. Acho que o versus não vai... Não vai dar nada, não. Só coloca no primeiro e freeza só o personagem que você quer. Não precisa colocar nada no segundo. Não sabe se vai ter? Ô, louro. Hoje em dia tá complicado, né, mano? Pô, mas tem gente que trabalha... Pô, meu, a noite e a madrugada inteira, mano. Madrugada inteira. Ué, eu não consegui entrar. Será que é porque eu não deixei no público? Convira de novo que eu não consegui entrar, mano. Mas deve ser porque eu coloquei no privado, mano. Sei lá. Tipo, não apareceu alguma mensagem na hora que eu aceitei. Sei lá. Mano, literalmente o Recinco é o que eu mais tô jogando na Steam. Na moral mesmo, de todos os jogos assim, é o Recinco. É o que eu nunca parei de jogar, mano. O que eu mais joguei na Steam é o meu Left 4 Dead. É o jogo que eu mais tô jogando na Steam. O Left eu só joguei a última DLC que saiu dele. E depois... Eu nem joguei, mano. Fala nisso, eu nem joguei. Ó, eu tô com a Jill aqui, mas nem sabia. Ué, foi você que deu, pô? Como assim, meu... Meu nome. Ah, que isso, jovem. Que isso, jovem. Corta games, corta games. Cortado. Tem que organizar essa maletinha. Caramba, já vou tomar pelas costas já. Peraí, primo. Ah! Toma bicuda. Manda um... Manda um Lysk, cara. Tem que dar um Lysk. Deixa um Lysk. O que já ajuda a mandar um arroz enlatado, feijão enlatado. Ouro enlatado. É, o ouro enlatado. É, o ouro enlatado. Ouro enlatado. Ouro. Mano, não dá, velho. Chega lá. Fio, vou fazer uma sopa. Já na hora eu penso, caralho, ouro enlatado, mano. Ouro enlatado. Não tem como não pensar. Chega aqui que eu não vou tancar só, não, mano. Tô tudo de metralhador. Cariado. Engraçado. Vou morrer. Calma aí, tô indo aí. É verdade, mano. Não sei como é que eu tô vivendo, não. Acertou, miserável. O dono do canal é o Zark, mano. Mas geralmente, há muito tempo a gente sempre compartilhou o mesmo canal, mano. Tipo, sempre fiz live no dele. É, mano. Porque, tipo, tem ver que eu não consigo fazer live. Tipo, recentemente, meu PC tá... É... Tá ligado? Vou dar um tiro aqui. Tentei como. Aê. Aê, nice. É porque... Só não tá fazendo porque eu tava com medo de iniciar e não aparecer uma alma viva, tá ligado? Não achar que morreu. Ninguém mais tá... É, o Zark... Eu, 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 uuuuh! Ah, o Lucas WWE, velho. Há quanto tempo que eu não vejo esse maluco, velho. Vai aqui, ó. Lucas e caraí, mano. É o Lucas e caraí. Não, usa não, usa não! Puta que pariu! Mano, tudo fez isso. Ai, pegar! Que merda, hein? Que merda, Brasil. Lucas e caraí. Mano, a gente tá perdendo muito combo, velho. Caramba! Caramba! Você vai tomar na jaca, mano. Caramba! Ô, porra! Tá, píííí! Esse jogo parece assim, que é re 9, mano. Você é louco fi, é o rei oito com mod em terceira pessoa que parece lol mas tá no minecraft Brabo É mesmo né, por que que eu não usei a bazuca naquele monstro né viado Tô precisando de um entorpecente ai hein, que ai Um bicho desgraçado velho Um bicho desgraçado velho Ajuda aqui velho Pega ai Tá difícil, né? Antes a gente conseguia chegar no 100, mano. Agora tá mal complicado. Caramba! Caralho! Zaki! Oi! Sobreviva! Sai daí! Viado! Meu Deus! Ai, eu tomei. Peraí, tô chegando. Ah, mano, não faz esse golpe, não. Desce! Me ajuda, caralho! Me ajuda, porra! Me ajuda, caralho! Ela tava fazendo um negócio errado. Era apertando a F para descer ela chutando, porra. Caralho, velho. Merda, velho. Não, não. Os bot já eram, Sadraq. Já eram. Os bot. Já era, mano. Só com outro bot, mano. Só que, tipo, eu não tô fazendo live, então não tem como eu usar esse bot. O fuz bot que eu tinha, perdi quando foi... Era pra ter pegado um personagem com shot, né, mano? Que... Quer iniciar? Se quiser, é a vontade, mano Personagem litio, eu sou na metralhadora Que nem gay homofóbico Ô, mano, que puta que pariu Finalizando o melhor frame do mundo Cara, ali, fazendo Capa de super-homem Tu finalizou, eu tô aqui ainda Ah, tá Mano, tu resetou com os mesmos personagens Caralho, que merda, peraí Pula games, pula games Pulei, pulei, pulei Cara, as ideias, mano O Maus não tá querendo chegar no kit Caramba, o Maus tem O Maus tá com doença, tá ligado Tem que quitar, meu irmão Quitar O FuzzBot já era, mano, literalmente FuzzBot, cê é louco Saudades, né, quando tinha o Você ganhou 900 punhetas Era muito Era muito top, mano Era muito bom, mano O cara apostava punheto O cara apostava 100 mil Você ganhou 1 milhão de punhetas Caramba, velho Era muito isso O cara ficava apostando, tá ligado? O cara ficava apostando A maioria das vezes perdia Porque o FuzzBot era nojento Era, cê é louco O pessoal também era muito capitalista, né? Juntava pra caralho Não é, mano? Tinha gente com 2, 3 bilhões Gente que só ficava assistindo a live Os caras só assistiam Ficava tudo usando em áudio, pô Só tudo usando em áudio Gastando 300 sem conta Sem pila em áudio Borracha, mano Nossa E aí, galera Deixa o Lisk Nunca vou esquecer Que a dos caras ficou flodando Jailson Na live do R4 O Jailson foi o... O Chico Bioca É o Chico Bioca, né? Era o Chico Bioca Era o Chico Bioca O Jailson foi depois Foi Deixa eu ver Esse daqui tem rifle Não quero rifle, não Não quero a shot Isso Vou de crisão, então Tabaco bem massa Vou de criseira Deixa o Lisk Vai ajudar a volta Deixa o Lisk aí Se Deus quiser Amanhã eu compro essa placa Eu volto com o R4 Que mete HD e lixo Tô louco, pô Isso Não vai dar inveja, hein? Eu vou, mano Mesmo se eu não... Eu até compro se preciso, tá ligado? Eu até compro o original Ai, eu tomei nas costas Ai, peraí, socorro Socorro Olha isso Caramba, velho Eu não sabia que tinha como chutar E fechar a porta lá embaixo Acabei de matar um cara assim Eu matei um cara espetado, velho Ai, socorro 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 Primeiro, eu tenho que organizar meu inventário Calma aí Ah, peraí que eu organize depois Que eu tenho que continuar o combo Sai pra lá, pô Eita, pega Continua o combo Agora vaza Continua o combo e vaza Tomei nas costas Cadê tu, cadê tu? Como é que eu tô indo aí? Caramba, pega Vai que eu tô fazendo o combo aqui na minha shot no time Acho que você nunca esqueceu o do Leon, né? O mod do Leon do R4 Pois é, mano Esse mod é delícia Olha o combo, olha o combo Com 12 o combo fica bem melhor assim pra fazer Pra se ganhar tempo Amigar, amigar O nosso spot Caramba, arrega Socorro Que mal facada Nojento o game Caramba Caramba Errei o lindo tiro, velho Só esses shots Eita 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 a noite é não sei o que explodiu ele botar com a granada lá em bar eu acabei com a granada ali é certeza vai ter um carinha ali boiando e ao tempo ao tempo nem presente tempo onde está não sei a gente é tão acostumado a jogar no mapa da vila aqui não sei onde é que tem um tempo do primeiro eu perdi daço o merda pisa 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 ah tá tomando muito no brioca aí o lascado aqui não tem muito bicho é caramba desviei tão lindo que isso aí dá para clicar pô e segura o combo aí pai é isso segura o combo aí que pai está indo ah não é para segurar não ah atrás ah véi tomei na jaca Olha que bicha! Ah, eu tô fumando não sei de quem, velho! Olha lá! Safa! Praga mesmo! Quem é o viado? Olha atrás, atrás, ó! Não tem gente tirando em nós, velho! O gráfico eu tô usando... Eu tô usando o mod de aumentar gráfico. Segura Jocimar aí, pô! Oh, merda! Sai! Ah, esse maluco não fica cego! Isso aqui que eu tô usando é no trainer, né? O trainer você pode mudar o gráfico sem precisar mudar os arquivos, né? Ah, eu vou morrer, eu vou morrer! Socorro! Quando eu mudo os arquivos, às vezes no jogo ele sai, ele não abre. Aí, pelo trainer, ele automaticamente já muda os arquivos e já tá com o gráfico melhor. Peguei, me salvei, mano. Se eu ver é uma foda. Segura aí, hein! Tentando! Ah, ping! Ih, o combo já era. Mano, aqui é um lugar muito... é muito pequeno pra muito bicho, tá ligado aí? Não dá. Aí, tô trolando, pera da porra, mano! Vou me contar tempo. Se eu me engano, tem uma ali na casinha ali, do cachimbo da paz ali. Vou segurar aqui esse grandão, mano. Grandão chato. Ah, mano! 15 caras ao mesmo tempo me batendo, pô! Paca, moleque! Assim não dá, cara! Ali! Ah, mano! Segura aí! Só 30 segundos, ô, miséria! Tô tentando matar geral na bomba, mano! Não tá dando! Tô sem vida, velho! Mas mais um morro! Sai, piranho! Piranhudo! Pira! Sai, piranho! Sai, piranho! Sai, piranho! É que está a ser sem... Ah, fodeu, já era! Fodeu, GG! Agora já era! Tomei uma pesada na coluna, mandaí! GG! Tomei uma pesada... Cara, a alma do pessoal é céu do corpo! Sério mesmo? Pesada na coluna! Pesadaça na coluna, né? Você vai querer dar aquela testada no versus? Eu odeio me defender. Saudade do versus, hein? Pegar a placa, nós vai, mano. Não me garanto, não ganha. Não me garanto jogar 13 frames, não. Mas pelo menos a 30, eu garanto. Se eu conseguir fazer o jogo rodar liso com a placa nova, que com certeza vai, né? Aí nós vamos muito versus. Minha da puma. Eita, caramba! Que misombre. Tô todo lascado aqui já. Cadê tu? Ali. Sai! Socorro! Sai! Tá pego. Eu taquei uma bomba e nasceu plaga, meu amigo. Como é que é isso, hein? Taca bomba no maluco e nasceu plaga. Pró, você tá lagando o jogo? Que mentira, velho! Mais ou menos. Sai! Sai! Que mentira, meu amigo. Continua o combo! Cara, esse tá morrendo. Mixo dourado! Esse bicho é de ouro aqui também, mas como é que eu não vou morrer? Pera aí, segura aí. Ué, ué. Tô tentando aqui, mano. Vai tacar uma bomba ali e vai que aparece alguém. Pior que acertei. Cagada, games. Pessoal achou alguém lá longe. Stop! Desviei, comédia. Aqui no meu combo, delícia. Pessoal achou alguém aqui embaixo, pô. Pô. Tô achando nada, velho. Outro meu combo aí que eu tô tentando achar alguém. Vou achar tempo também, essas coisas. Segura aí, pô. Segura aí. Achei de vida mesmo. Tem tempo, não acho. Não acho merda nenhuma. Ninguém tá vindo atrás de mim, velho. Ah, não. Vai ficar juntando o nego. Vai ficar juntando o nego. Geraldo tá contigo. Geraldo tá contigo e eu aqui. Tô chegando aí. Mano, eu acho que eu vou conseguir fazer alguma coisa, velho. Acho que o pessoal vai... Ah, dá pra vir. Eu vou tentar fazer um bem bolado. Tá fazendo um bem bolado. Porque eu acho que vai vir mais gente pra cá. E gente que vai querer assistir tudo mesmo. Aí, nice. O cara vai geral tá contigo, mano. Vai lá, praga. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu tô chegando. Mete pipoco, mete pipoco. Nada da fuma. Eu sei que aparecia alguém aqui. Agora aparece. Tieta atrás de mim. Muito bem. Mec Breaker, pra ficar lindo. Caramba, o Geralt explodiu. Matar as aranhas. Nossa. Agora a gente vai ter que ir pra cima. Já pegamos todo o tempo do cenário agora. Tá, pega. Que isso? Agora a galera tem que cheirar, pô. Mano burra, rapaz. Faz dois, velho. Tá, pega, tio. Mano, tá vendo isso, velho? Do que? Quantidade de plaga. Sério? Quantidade de plagas existentes. O cara passou no teu corpo, tipo... Tá ligado? Atravessou correndo, mano. Ai, meu, mano. Muito bom, mano. Muito bom, mano. Neck Breaker. Filha da puma. Tá, pega, de onde surgiu tanto cara, pô. Ai. Caramba. Que azar, meu amigo. Só nasce bicho, mano. Vixe, é melhor eu ir pra perto de você, porque senão... Vai dar muito tempo. Vai pra lá, praga. Traitou, traitou, traitou. Uhul. Sua pra praga. Vixe as gatas. Seu merda. Imagina... Você dar uma estrelinha no cara, o cara explode em finalidade. Sai. Cadê? Vai de novo, velho. Seu plaga fica saindo no cara é osso, hein, velho. Vai de novo, velho. Que idade de plaga existe com esses bichos, velho. Vem, mano. Fala, merda. Olha isso, velho. Não morre. Sai. Esses merda não morrem, velho. Caralho, por algum motivo lembrou a... A parte do... Do Lost Nightmare lá, da tossida. Tuberculase. Tuberculase. Segura, filha da puta! O cara explodiu mesmo na hora que eu ia dar. Explodiu mesmo na hora, velho. Deu nem graça. Deu nem graça, velho. Caramba, que furada. Que filosofal. Sai. Ah, não. Sai da minha frente. Sai. Nossa, pisei na plaga, velho. Caramba. Ai, minhas costas. Fumei nas costas, fumei nas costas. Cadê o arqueiro? Cadê o arqueiro? Cadê o arqueiro? Cadê o arqueiro? Ih, tem gente atrás de mim. Ai. Sai pra lá, meu irmão. Sai. Aí é foda. Sai, meu irmão. Mano, tem que chegar a 100k, mano. Puta merda. Pelo menos 90, pelo menos 90, mano. Tentando... Ah, mano, mosquito! Ah, não, ah não, ah não, ah não, ah não. Ai, 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 ai. Ah não! Sai! Sai! Vai não! Me pegaram! Me pegaram! Dá para chegar sim! Dá para chegar um caralho! Ajuda! Ajuda! Sai! Vai! Vai! Meu Deus! Pegou a guine! Cadê mais um? Ah, 90... 93K 93K está lá Hackear Caramba, que frenético Eu ganhei o Chris Safari pelo menos Não, eu estou pensando que você ia falar o Chris safado Aí não Eu ganhei o Safari Mas eu acho que o outro vale mais a pena Por causa que ele... Ele tem mais capacidade na shotgun E tu já está com as duas rockets Então é GG Tá ligado? Tô manjado Mano, nunca ri tanto na minha vida O Chris safado O Chris safado É louco É o Chris safado É o Chris safado O Chris safado O Chris safado É o Chris safado É uma das boas É o Chris safado Não vai ser a janela e até com um monte de coisa aberta rodava de bobo aí o cara o cara pega um core dois do problema é a placa o meu amigo hd tinha um giga de verão essa daqui tem nem meio gigante e executou no executou corre aqui tem um goide aqui a bomba não 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 já era já você não morreu não morreu eu soltei na nossa cara tu não morreu eu tava lá atrás e eu amo que lafato e a vaga tá foda a mano como do caramba meu irmão e falar goi oi safado ai tá bom a briga mas tu morreu eu não sei se fosse alguma coisa é boa coisa aqui explodiu Me explodir, me explodir! Me explodir, me explodir! Ai, me pegaram! Eu estou pegando fogo ou estou pegando fogo? Tomei! Tomei! Me atacaram Israel! Ai, me pegou, me pegou! Solta! Caramba, eu estou atacando fogo em geral! Por que o Kutu não morre não, mano? Olha isso! Ae, meu Deus! Sai da minha frente, filha da puta! Caramba, geral está teleportando aqui! Sai, Jurani! Sai! Agora eu tenho que ficar correndo atrás dos tempos agora! Vai lá que eu vou tentar segurar aqui! Ah, tomei na cara, mano! Cadê os cara para eu continuar o combo? Sai! Ai, trolou, mano! Os cara não morrem! Tentando segurar o combo aqui nesse cara! Não está easy! Os cara vão tudo para o teu lado! Eu acho que ele foi todos nós! Vim para trás! Vamos! Ouvi! Tive, vamos! Vai lá! Vamos! Ah, mano! Ainda nasci! Que plaga! Que plaga e imortal, cara! Vira pra trás Bomba Só tem um ali perto da ponte Bomba, delícia Agora é só Segurar o combo Segurar o combo que é nice Tentando ver se eu acho algum item Eu achei um barril aqui Com o tempo Combo time Só vai, só vai, só vai Tô achando ninguém, mano Bora, filho Falece Tô indo Só Sai 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 Os caras são muito foco É, mano, mas quem diria, né, mano O Re5, o residente mais vendido da franquia, né, mano Sai É o mais vendido? É o mais vendido É o mais vendido Sabia não Ah, fodeu, 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 fodeu Tive o destorado na minha cara Não sei onde tu tá não Isso aqui não é R2 remake Não sei onde tu tá não É, não É, não É, não Porque ele não É O que ele tá me mostrando? Eu estou indo para o chopper, você está indo para a sua parte agora. Vou pegar o combo time E agora Opa E aí mancebo Vou atacar isso daqui Só por atacar Eu sou muito bom, eu sou muito lindo Mancebo Não me bate Eu sei que você quer me bater, mas não me bate Joga A Jurandir Desce, Cris Tem doença, mano? Deixa eu pegar os tempos Achei um 30 segundos Que pobreza Poxa, caramba Não sei quem é mais sexo, é eu ou se eu imagino Ó, tu aqui embaixo Eu acho que vou desceguir um tiro Não tem nem ideia Mais um tempo aqui em cima Mais um tempo aqui em cima Ixi, ainda bem que você tá perto Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí Ah, mano Ah, não acredito numa porra dessa Aqui tá foda É que nem antigamente Mano, tem uma vidrada na cachola Vidrada na cachola Já vamos nós O que é isso? Caosso Era que nem quando eu jogava o versus Era tanto bicho Que não dava nem pra gente lutar A gente mais matava a Majin Tô sentando a porrada nos margens Vou jurar que ele tem me agarrado O lag me salvou Onde você desapareceu, porra? O lag tá me salvando Num nível que eu tô ficando feliz Era que nem o Pai Troll Jogando O Mario lá E ele jogava no PC da Positiva E o lag a gente salvava Cais o Mario Segura Parece que você tá num carro Viajando, tá ligado? Tá tipo um som de ventilador aí É, ventilador mesmo Ai Hoje você foi trampar, que hora? Hoje eu sempre vou pela manhã Começo oito e pouca, tá ligado? E saio quase Quase duas horas Da tarde Geral tá Me matando aqui Ah, Execute Runner Mentira, mentira, mentira Vamos morrer, vamos morrer Vamos morrer, vamos morrer Valeu, falou, comédia Essa escada Essa escada Valeu, falou Otauro Tchau Pelo destino, achei você Sai de gate Aqui, sai de gate Aqui Mentira, pô É mentira Eu tenho uma facara nas portas Putz Que merda Caralho Soltei a bazuca na tua cara Praticamente E aí, valeu Tu levou o dano Mas não contou como o dano E lá vem Ah, quase Ah, tomei por trás Vagabunda Não consigo passar Aff, aff, aff Ah, aff Ah, ah, ah Mentira Mentira Ai, atravessei o boneco Ainda bem Deixa eu taca em Israel Aí Taca aí Taca aí Taca, meu filho Tá na hora de você tacar Ai, não Mói Hum Ai, evaporou É, evaporou um caramba Ele teleportou pra trás de mim Falar, né Sai, não vai acabar o combo não Liga aqui, o combo não acaba não Agora tá faltando vida, mano Tô com cheio de vida aqui no inventário Só de cola aqui Putz Tô metendo 12 em geral Eu fui perguntando como uma porra dessa aguenta tanto tiro, mano E fica tipo intacto, mano Ah, entourou na minha cara, velho Como se fosse um toro lente, velho Estourou na minha cara, velho Que merda Aff, não acredito nisso A plaga vai me matar, a plaga vai me matar Ah, entumei na cara, velho Socorro Você tem dois em Israel aí Taca aí, taca aí, taca aí, taca aí Taca aí Tira aí que eu tenho que tirar os caras daqui Vai Ah, mano, que combo, velho Putz, vai ter que dar uma mão Ixi Que marinha Vai me matar o gordão, o gordão vai me matar Quase, quase Quase Ai, me desocorra Socorro Corre, corre, corre Pega a chora Tranquilo Tranquilo Sai Foge, foge Ai, tomei Tá cheio, tá cheio, tá cheio Ai, meu olho, não tô vendo nada Tava ardendo Ai Caralho Tô chumbando, velho Tô chumbando, velho Foge, foge, mano Foge Ai, ai, ai Sai Sai Levei geral Tem vindo por aqui não Menos um Aqui, aqui Ai, tomei na face, velho Socorro 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 E ai Gustavo A Corte A Corte Trapa Quanto tempo deu de live Já Você trabalha juntos Para tirar o suficiente inimigos que você possa Se você derrata múltiplos inimigos em um conjunto Você vai receber um bom bônus Tô bem, mano Tá difícil, mano, isso aqui tá difícil É, pode crer Já começou Já começou a cagada A galera já começou Já começou a cagada Peraí um instante Já começou a cagar o negócio Ah, mano, que lapada, mano Já começou A lapada, Gui Tenta segurar a galera aqui Pegar uns 4 mil pontinhos aqui, pelo menos Caramba Tomei na face Caramba Tem tempo lá e embora Peraí de mim O Zicotrono Ai Ah Merda O Zicotrono Tá lá O Zicotrono Tá lá O Zicotrono Atrás de mim O Zicotrono O Zicotrono O Zicotrono O Zicotrono O Zicotrono O Zicotrono Caralho, mano Vou mudar de cenário O Zicotrono O Zicotrono O Zicotrono O Zicotrono O Zicotrono Aí eu vou Como em qualquer coisa na volta A gente joga um left Se tu quiser Ou algum jogo no remote Beleza Tipo no remote A gente joga um left Pra jogar a última DLC Pode crer, eu não joguei a DLC não É da hora? Oxi Cê tá maluco O bagulho é difícil pra caralho É tipo o que? Uma sobrevivência? É, cê voltou o negócio de gasolina de novo, tá ligado? Tipo, cê tem que colocar oito gasolina Vai vir uns quatro tanques pra cima E a gente vai ter que esperar até o barco vir Aham, tô ligado Pô, tem até um... Tem até... Tem até uma referência Realmente tem... Na segunda fase, né? Do barco Quando você tá na casinha ali Você olhar pra cima da porta Você vai ver literalmente um rentão Tá bem pequenininho Você vai ver uma gif de rentão em cima da porta Oxi Serião mesmo Serião Ô, louco, mano E aí, como tão a quarentena de vocês? Cara, tá... Tipo, praticamente não mudou nada, fi Continua a mesma coisa Só em casa mesmo, fi Mudou nada Só que a diferença é que tem que ficar saindo de máscara Muita viadagem É, exato, mano, né? É a única diferença Que tipo, fora isso eu tô na mesma, tá ligado? Não mudou nada, mano Nada de nada de nada Tô na mesma, não... Tá tudo normal pra mim, tá ligado? Tipo, pra quem é gamer nunca muda, véi Continua a mesma coisa Melhor que, né? É... Como eu posso dizer Sempre joga, né? Se você fica em casa jogando É aquela pessoa que é mais social, assim Que é de ficar dando rolê De ficar saindo com os amigos Hoje em dia deve estar com depressão Provavelmente Provavelmente O antissocial isso é maravilhoso, fi O antissocial é um sonho isso aqui pra ele Tipo, nossa, glória a Deus Sem ficar andando por aí Sem ficar conversando com muita gente Só na internet Tipo, agora Agora eu não preciso fingir que eu tô rindo com alguém Eu tenho máscara Droga Temos que pegar o tempo Caralho, o tempo já tá acabando Isso é louco Nem começou Tô indo, tô indo Ih, peraí Vai lá Não, não reseta o tempo Ainda tem tempo não O ponto isso Eu ficava em casa Mas agora Toda quarta e sexta Tenho que sair Fica duas a uma hora na escola Pegar atividade e entregar Pô, tem lugares que ainda tá rolando aula presencial, né mano? Sei lá, mano Aqui não tá rolando nada não A justiça proibiu, mano Meu amigo Pelo menos aqui É o que tá Acho que é o que tá mais Pegando e morrendo gente É aqui, mano Ai, consegui completar o combo até Matando um gordão Aqui, oxi, fi Já tô indo Se sair Vai levar varada, fi Tipo, eles tão colocando negão Pra ficar olhando as ruas, tá ligado? Quem sair Vai levar varada Tô indo Tô indo Pelo menos esse mapa aqui O canto que eu tô tá 30 frames Aí eu tô Fazendo a chacina aqui Esse mapa aqui é mais fechado que os outros Aham Tô Tô fazendo a festa aqui Que delícia Vai, segura o combo aí Que tá Mano, esse é muito foda Imagina o Recinco no celular E pior que existe o Recinco no celular Só que somente pro Nvidia Shield TV, mano Tô fazendo a festa aqui, mano Que delícia Tô fazendo a festa, mano Que merda Mas dessa vez vamos mais rápido assim Não vamos deixar o tempo esgotar rapidamente Essa é a última, mano A última das últimas agora E se morrer agora eu não vou poder ir mais Beleza Aqui esses dias tinha votação se voltava ou não Ela foi votada pra não ter aulas presenciais Mas tem que ser assim, né, cara? Aí Porra Meu amigo Quem aceitar as aulas presenciais tem que levar uma porrada na cara, fi Exatamente, não é, fi Caramba Insolência E também aqueles que estão estudando de casa Tá ligado? Podem fazer o que quiserem, né, mano Tipo Assistir uma série no meio da aula É, assistir uma série no meio da aula É, assistir uma série no meio da aula O que você quiser fi Não vem, não vai ter essa de Ufa Eu encalmo mesmo, tá ligado? Eu discorde, mano Geralmente o pessoal que eu converso eles ficam na aula e encalme o discord, mano É Deve ser da hora, tá ligado? É, da hora, mano É, da hora, mano Tô Acabando com geral aqui nesse tanquinho, velho Bora, começa o combo Aí Também Também Concordo que não esteja Concordo que não esteja Acho que era isso que você quis dizer, né? Provavelmente sim Essa é a meta Oh, porra Ai, meu irmão, cadê os caras? Mano, o foda é que Aquelas pessoas que só ficam em casa podem estar felizes, mas aquelas pessoas que querem comprar alguma coisa tá na meta, né? Que merda, filho Todo o pessoal Fui eu, tá ligado? Eu tive sorte de achar uma placa dessa, mano Mas você vai comprar em alguma loja daí? Não, Mercado Livre, pô Ah, Mercado Livre Tá novinha, pô Tá até na casa É, o cara tá com reputação boa? Se não me engano tá, mano No geral já comprou É a mais É a mais vendida Tá ligado? Oxi Só delícia, então O Zarco já comprou o PS2? O cara tá perguntando aí, ó Eu vou, mano Mas primeiro eu vou pegar a placa O PS2 Tem como tu Mano, tem como tu pagar de boa Se você ficar recebendo esse salariozinho aí Então, mano Eu vou pegar a primeira placa, tá ligado? Sim, oxi Mano, PC em primeiro lugar, cara Na moral, mesmo Aí eu compro aquelas placas de captura pra Play 2, tá ligado? Fico fazendo live A Easy Cap é baratinha, mano Eu acho que é 40 conto A Easy Cap Eu aqui na minha cidade, perto de casa, 60 reais Tô indo, tá acabando aqui Acabou não Ai! Tomei na cara Ah, velho O burro da trás O burro Vem cá, Zete Mano, literalmente dá pra fazer um... Dá pra fazer live de um monte de jogo aleatório Crash, um monte de bagulho, velho É isso que eu tô tentando fazer, mano Tipo Crash Bandicoot, tá ligado? Já que tá no Hype do 4, né? Mano, tipo... A Silent FanDub fez o Crash dublado O primeiro... O primeiro, o segundo, o terceiro dublado Ó, o mosquito, mosquito, mosquito Ficar longe aí do... Do... Do Zika aí, Zika Virus, velho Mentira, mentira Não, mentira Eu acertei... Eu acertei a shotgun nele, mano Não dá, velho Ah, mano, agora que eu vi que tá o Leon É... O Leon tá bravo Tem um peixe na nota de sair, não, mano Eu vou ter que sair aqui, mano Vou tomar um banho aqui Pra pegar pizza e qualquer coisa Eu chamo o Tonacau de volta É isso aí, mano Valeu aí, galera, pela presença Valeu aí, Gustavo Valeu aí, todo mundo Luca, Sadraque, mal-humorado Que é nova, chegou hoje Agiu Cara, mas é... É impressionante, né? Pessoal novo Tipo, caralho Há quanto tempo que a gente não viu uma coisa dessa, né, mano? É, mano É mó raro, tá ligado? É raríssimo, fi Raríssimo Sem divulgação Raridade, raridade Porque dinheiro que é bom, nada Pode crer, fi Vou pegar essa placa Depois eu vou pro meu Play 2 Depois eu vou pro meu Play 4 Depois eu vou pro meu Play 5 E assim vai Tem uma boa noite Eu quero demorar em outro país, mano Tem uma boa noite, é isso aí, mano Até... Até não sei quando a gente vai fazer Provavelmente... Amanhã, sei lá Mano, tipo, dependendo Eu faria diariamente Mas o medo de não aparecer De não aparecer alguém É grande, tá ligado? Tipo, abrir à toa Tô ligado Vou ver se eu pego essa placa amanhã, tá ligado? Tipo, na próxima semana Que no máximo eu acho que uma semana ela chega, tá ligado? Aí eu... Já faço um... Já faço um ré 4 e meio THD, nem que seja o pirata, tá ligado? Um ré 5 versus Um ré 5 versus De boa Aí... Deixa eu ver mais Deixa eu ver mais Deixa eu ver aí o que jogo, velho, que eu tenho na Steam Eu tenho... Agora você vai poder pagar jogo na Steam, né, Liano? Posso Eu... Eu já comprei, mano A... Não sei a quantas semanas atrás eu comprei a trilogia do Lego Batman 1, 2 e 3 Paguei 20... 19 conto, parece que foi 18 19... 19, 20 Aí... Aí se eu comprar mais um jogo, mano Tô pensando em comprar ou... O Operation Raccoon City Pô O Operation Raccoon City Aí eu... Eu compro ele, e já dá pra adicionar a migo na Steam Que é uns 10 reais, ele fica na promoção É uns 10 conto, mas o Operational é bem difícil dele aparecer nas promos, tá ligado? Complicadinho, né, pra... Qualquer coisa eu compro se entrar em promoção Dinheiro é meu Dinheiro é meu Eu gasto no jogo que eu quero É basicamente isso Pode estar 20 conto Mesmo sem promoção que eu pago Agora pronto, 20 conto eu ganho em uma semana Agora tá só na ostentação Agora tô rico Tô ricaço A ostentação Eu quero chegar na Steam Olhar um jogo, é tu mesmo Coloca na conta Acabou-se Acabou-se Delícia, delícia Vou indo aqui galera Falou aí Quando eu voltar Terminar de comer tudo bonitinho Aí eu chamo tu no Discord Pode crer fio, tá aqui aguardando Pode ir pra até depois Falou aí meu mano Oxe, salvo Parado, literalmente bugou o juro Só o abraço Tchau 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 Obrigado.